Conta comigo! Vamos lá! Quatro! Três! Dois! Um! É bode do forró! Toma! Tudo começou assim, galera! Só depois eu quero ver os apaixonados com ele! Sou o primeiro homem na rua Fazendo o que ninguém já fez Sou o primeiro homem na rua Amando pela décima vez Sou apenas um ser humano Que precisa sonhar Solta a voz, eu quero ver todo mundo assim! O que será? Ali! Vim me ver Agora com a voz do coração, chama! É uma noite que não se acaba Com que toda estrela Vinte e quatro horas por dia 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 Mas terão que receber Vinte e quatro horas por dia Vinte e quatro horas por dia Pois já me prendi a sua vida Muito mais do que eu devia E quanta noite de regresso você briga Por qualquer motivo Confesso que tem De ir pra bem longe pra nunca mais te ver E a galera solta a voz, canta a voz Porque brigamos Não posso mais viver assim Pois já linda A minha paz Estou perdendo A nossa vida deve Ser de alegria Pois eu te amo Tanto É onde no fogo Uma vela está queimando hoje é nosso aniversário Estar fazendo mais um homem que você me cedeu Eu não sei se nessa chama ainda tem mais esperança Eu só sei que a saudade ainda tem meu coração Vamos cantar Pois parabéns Estão feliz agora porque Depois que tudo acabou Todo dia é bom Todo dia, mesmo dia, toda hora, qualquer hora Eu não sei como ainda se esquecer o seu amor Sua história é bom Sua história é uma voltada Sua história é uma voltada Não me sai do pensamento Eu só sei que foi desculpa Teve alguém no lugar Eu quero ouvir Eu quero ouvir Teus parabéns 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 Rechama, 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 rechama Pode balançar Quem vai querer? A minha periquita Minha periquita Minha periquita Quem vai querer? Você quer? A minha periquita Joga a mãozinha na palma da mão Vai, vai, vai Quem vai querer? A minha periquita Minha periquita Minha periquita Você quer? A minha periquita Minha periquita Minha periquita Uma agarpa Sou pelo meu quintal Tô vento muito forte Querendo namorar Acho que tá querendo a minha Que há muito tempo Eu tô doida pra dar Uma agarpa Passou pelo meu quintal Tô vento muito forte Querendo namorar Acho que tá querendo a minha Que há muito tempo Eu tô doida pra dar Já passou do acimônia Essa águia sumiu Eu não ouvi o vinto dela por aqui E agora o que é que eu faço pra dar? Que há muito tempo Não dá uma voadinha Vou dar minha periquita Pro Gustavo Lima Que tá doido pra ficar solteiro Eu não vou dar pro Bolsonaro Ele pode me tolhar Vou dar minha periquita Pro Boninho Pra me colocar no Big Brother Eu não vou dar pro Luan Santana Ele pode não gostar de periquita Quem vai querer? Quem vai querer? Você quer? Minha periquita Minha periquita É ponte do forró Corra de balança Uma agarpa Passou pelo meu quintal Tô vento muito forte Querendo namorar Acho que tá querendo a minha Que há muito tempo Eu tô doida pra dar Uma agarpa Passou pelo meu quintal Tô vento muito forte Querendo namorar Acho que tá querendo a minha Que há muito tempo Eu tô doida pra dar Já passou do acimônia Essa águia sumiu Eu não ouvi o vinto dela por aqui E agora o que é que eu faço pra dar? Que há muito tempo Não dá uma voadinha Vou dar minha periquita Que pega a periquita escondido Eu não vou dar pro DJ Ives Ele pode bater na periquita Vou dar minha periquita Pro Pablo Vida Que guarda uma rolinha escondido Eu não vou dar Para o Lula Ele pode roubar minha periquita Ele pode roubar minha periquita Quem tá na periquita Quem tá na periquita faz barulho Quem gostou faz barulho Me chama, me chama, me chama Eu cheguei no piseiro Eu cheguei no piseiro Para de olhar pra mim Para de olhar pra mim assim se começava até o fim Eu gosto de descer Eu gosto de descer Eu sei que eu faço gostosinho Vamos ali na minha viela no escurinho Você sabe pra que Desço, desço, dessa noite toda Hoje eu sou essa garota e você Chama Desço, desço, dessa noite toda Hoje eu sou essa garota e você É o meu boy Eu cheguei no piseiro Eu cheguei no piseiro Eu vi o Itaçapalha 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 E quando liga o paredão Ela fica descontrolada No paredão Vai jogando a rara Eu cheguei no piseiro Itaçapalha Itaçapalha E quando liga o paredão Ela fica descontrolada No paredão Ela vai jogando a rara Eu vou chegar mais um vela O lugar dela acertada Vou olhar pra rabada Essa safada Para de olhar pra mim assim se começava até o fim Eu gosto de descer Eu sei que eu faço gostosinho Vamos ali na minha viela no escurinho Desço, desço, dessa noite toda Hoje eu sou essa garota e você É o meu boy Desço, desço, dessa noite toda Hoje eu sou essa garota e você É o meu boy Pra cima Quem tá solteiro dá um grito Prostituto, vagabundo, não vale nada Te ligando em sua chamada Você na rua, eu em casa Naquela tara, só amarra Hoje a gente larga Quem quer largar não passa Na noite acordada Na cama pelada Esperando pra esfregar a raba Esperando pra esfregar a raba E a galera juntinha Machuca, bebê! Machuca, bebê! Machuca! Pra quê? Pra quê? Pra quê? Que eu fui abrir uma gutela no rolê Que eu fui abrir uma gutela no rolê Prostituto, vagabundo, não vale nada Filho em cana e só chamada Você na rua, eu em casa Naquela tara, só amarra Não é ameaça, hoje a gente larga Quem quer largar ou bosta? Noite acordada na cama pelada Esperando pra esfregar a rafa Quem quer largar ou bosta? Noite acordada na cama pelada Esperando pra esfregar a rafa Chora, bebê Tapa, 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 barata Tapa, 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 barata Machuca, machuca Tapa, 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 barata Quem gostou dá um grito Quem foi que falou que as malocas não sentam nos boiadeiros? Aqui jacaré, não é no peito, é no pé O gosula tá proporcionando o que elas querem A gente também anda cheio de ouro no pescoço E eu de luxo com a pó na frente, vou Eles perdem a linha, se nós brotam no bailão Nós juntamos Juliette e Chapeu, não Bota o chapéu na cabeça Bota o chapéu na cabeça, bota, bota, bota em mim Quicando no fazendeiro, galopando gostosinho E galopando gostosinho Devagarinho, devagarinho, devagarinho Bota o chapéu na cabeça, bota, bota e bota nela Bota o chapéu na cabeça, bota, bota e bota nela Ela se amarra no panubinho sem cela Ela se amarra no panubinho sem cela Explosivo Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão Olha essa aqui que eu tô lançando pras novinhas do bundão E quando fica louca, ela desce até o chão Com um litro de Jack, vamos fazer o passinho Ó menina, se prepare, joga essa raba pra mim Desenrola, bota, chica de lanche Desenrola, bota, chica de lanche Olha que o bonde vem lançando mais uma pro menorzinho Olha que o bonde vem lançando Passinho Desenrola, bota, chica de lanche Desenrola, bota, chica de lanche Olha que o bonde vem lançando mais uma pro menorzinho Olha que o bonde vem lançando Me chama, bota Olha essa aqui que eu tô lançando pras novinhas do bundão E quando fica louca, ela desce até o chão Com um litro de Jack, vamos fazer o passinho Ó menina, se prepare, joga essa raba pra mim Desenrola, bota, chica de lanche Desenrola, bota, chica de lanche Olha que o bonde vem lançando mais uma pro menorzinho Olha que o bonde vem lançando Me chama, bota Desenrola, bota, chica de lanche Desenrola, bota, chica de lanche Olha que o bonde vem lançando mais uma pro menorzinho Olha que o bonde vem lançando Me chama assim Quem gostou faz barulho Eu gosto assim Eu gosto quando você sobe e desce Fica em cima de mim Tirando a roupa Me deixa louca, louca de amor É geladinho, sinto o seu beijo Eu gosto quando você sobe e desce Fica em cima de mim Eu te desejo Me dá um beijo Me faz pontuar Quero ouvir um aí bem safado agora, vai! Ai, 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 ai amor Você mordendo meu pescoço Eu sinto seu calor De novo vai! Ai, 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 ai amor Você me beijando todinha Eu fico molhadinha Vai me morder em cima do umbigo Sinto aquele arrepio É tão bom Eu sinto o mel de sua boca Meu amor Me deixa louca Me faz delirar Vai me amar todinha Hoje eu sou sua laranja Eu sinto o gosto da maçã Vou te fazer um milk shake E vou chupar você todinha Eu sinto, ai, toda manhã Eu sinto, ai, toda manhã E quero te dizer Amor Faz tempo que a saudade Em minha vida Só machucou E agora que a saudade Se mudou de lugar Então vem comigo agora Amor Que é hora de me encerrar Deixei de ser o quê? Deixei de ser um mar qualquer Hoje eu fiz com você loucuras na cama E o telefone peguei Quem sabe um dia ligar Liguei pra dizer Que eu gostei Liguei pra dizer Que eu quero Um novo encontro Num quarto escuro Pra gente Liguei pra dizer Que eu gostei Liguei pra dizer Que eu quero te amar Liguei e marquei Um novo encontro Num quarto escuro Pra gente É amar Onde do forro É paixão de nós Você quer que eu mande o palatrão? Pode mandar o palatrão? Você quer que eu mande o palatrão? Pode mandar o palatrão? Pode mandar o palatrão? Uhul Balança, balança Toma! É mundo do forró Ô Rodrigo vem aqui por favor, tô com vontade de tomar um açaí E se você souber onde é que tem, por favor, manda buscar um pra mim Ô Juliana tem um aqui pertinho, e eu já sei quem é que vai buscar Eu tenho um amigo que se chama Paulo, espera aí que já já se vai tomar Manda o Paulo atrás, manda o Paulo atrás, eu quero um açaí, é bom demais Manda o Paulo atrás, manda o Paulo atrás, eu quero um açaí, é bom demais Manda o Paulo atrás, manda o Paulo atrás, eu quero um açaí, é bom demais Balança, balança, toma, é bom de do pó Ô Rodrigo, quero mais um açaí, que delícia esse aí, é bom demais E se não for atrapalhar o seu amigo, quero mais um, pode mandar o Paulo atrás Você quer que eu mando o Paulo atrás, pode mandar o Paulo atrás Você quer que eu mando o Paulo atrás Você quer que eu mando o Paulo atrás Pode mandar o Paulo atrás Quem quer soca aqui, fala ui Eu fui na feira, comprar uns alimentos, tava uma bagunça louca e eu não entendia nada Em frente das barracas eu comecei a sorrir, o homem grita banana e a mulher é que aqui Ô feira doida do caralho, o homem grita na frente e a mulher gritando atrás Olha a banana, olha a banana, olha a banana Soca aqui, soca aqui Olha a banana, olha a banana Pensa numa confusão, Juliana Eu fui na feira, comprar uns alimentos, tava uma bagunça louca e eu não entendia nada Em frente das barracas eu comecei a sorrir, o homem grita banana e a mulher é que aqui Ô feira doida do caralho, o homem grita na frente e a mulher gritando atrás Ô feira doida do caralho, o homem grita na frente e a mulher gritando atrás Olha a banana, olha a banana Olha a banana, olha a banana Quem deu hoje dá um grito É ponte do sorrón Toma Eu dei O que foi que você deu, meu bem? Eu dei Mas de um pouco para mim também Não sei Se você fala por falar sem meditar Eu dei Diga logo, diga logo, é demais Não digo e adivinhe se é capaz Eu dei O que foi que você deu, meu bem? Eu dei Mas de um pouco para mim também Não sei Se você fala por falar sem meditar Eu dei Diga logo, diga logo, é demais Não digo e adivinhe se é capaz Você deu seu coração Não dei, não dei Sem nenhuma condição Não dei, não dei O meu coração não tem dono Fique sozinho, coitadinho, não abandono Eu dei O que foi que você deu, meu bem? Eu dei Mas de um pouco para mim também Não sei Se você fala por falar sem meditar Eu dei Diga logo, diga logo, é demais Não digo e adivinhe se é capaz Eu dei O que foi que você deu, meu bem? Eu dei Mas de um pouco para mim também Não sei Se você fala por falar sem meditar Eu dei Diga logo, diga logo, é demais Não digo e adivinhe se é capaz Foi o terno e não vou ver Sim, foi, sim, foi Esses beijos que eu descer Pois, foi, pois, foi Guarde para mim, ursinho Que mais tarde eu pagarei um churinho Eu dei O que foi que você deu, meu bem? Eu dei Mas de um pouco para mim também Não sei Se você fala por falar sem meditar Eu dei Diga logo, diga logo, é demais Não digo e adivinhe se é capaz Eu dei O que foi que você deu, meu bem? Eu dei Mas de um pouco para mim também Não sei Se você fala por falar sem meditar Eu dei Diga logo, diga logo, é demais Não digo e adivinhe se é capaz Não digo e adivinhe se é capaz Não digo e adivinhe se é capaz Não digo e adivinhe se é capaz